A terra vai tremer e o bicho vai pegar A terra vai tremer e a tabuca rachar No arrastão do 10 que agora vai passar No pancadão e no batidão Chama, levanta o celular Bota pra gravar, bota pra gravar O arrastão do 10 agora vai passar Prefeito é o Laércio, o 10 é quem vai ganhar Chama, é 10 meu filho, é 10 Não adianta, é 10 Aô, potência A terra vai tremer e o bicho vai pegar No arrastão do 10 que agora vai passar A terra vai tremer e a tabuca rachar No arrastão do 10 que agora vai passar A terra vai tremer e o bicho vai pegar No arrastão do 10 que agora vai passar A terra vai tremer e a tabuca rachar No arrastão do 10 que agora vai passar Levanta o celular, bota pra gravar, bota pra gravar O arrastão do 10 agora vai passar Prefeito é o Laércio, 10 é quem vai ganhar Levanta o celular, bota pra gravar, bota pra gravar O arrastão do 10 agora vai passar Prefeito é o Laércio, 10 é quem vai ganhar A cidade é 10, a cidade é 10 Não adianta meu filho Levanta o celular, bota pra gravar, bota pra gravar O arrastão do 10 agora vai passar Prefeito é o Laércio, 10 é quem vai ganhar Levanta o celular, bota pra gravar, bota pra gravar O arrastão do 10 agora vai passar Prefeito é o Laércio, 10 é quem vai ganhar É vitória na seta, é 10, é 10, é 10 Até a boca vai rachar meu filho Segura a taca que o bambu tá gemendo É 10 Nós tá de boa, se melhora a estraga Eu já tô vendo o tamanho da lavada Eu disse nós tá de boa, se melhora a estraga Eu já tô vendo o tamanho da lavada E o bambu tá gemendo E o bambu tá gemendo E o outro lado tá todo se tremendo E o bambu tá gemendo E o bambu tá gemendo E o outro lado tá todo se tremendo E o bambu tá todo se tremendo E o bambu tá gemendo E o bambu tá gemendo E o outro lado tá todo se tremendo Segura a taca que o bambu tá gemendo É 10 É 10 É 10 Nós tá de boa, se melhora a estraga Eu já tô vendo o tamanho da lavada Eu disse nós tá de boa, se melhora a estraga Eu já tô vendo o tamanho da lavada E o bambu tá gemendo 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 Fica desistindo É pra camininho Para prefeito, Laércio Alves é 10 Nós tá de boa, se melhora a estraga Eu já tô vendo o tamanho da lavada Eu disse nós tá de boa, se melhora a estraga Eu já tô vendo o tamanho da lavada E o bambu tá gemendo, e o bambu tá gemendo E o outro lado tá todo se tremendo E o bambu tá gemendo, e o bambu tá gemendo E o outro lado tá todo se tremendo E o bambu tá gemendo, e o bambu tá gemendo E o outro lado tá todo se tremendo E o bambu tá gemendo, e o bambu tá gemendo E o outro lado tá todo se tremendo Segura a taca, que o bambu tá gemendo É taca, menino É 10 A terra vai tremer e o bicho vai pegar No arrasão do 10 que agora vai passar A terra vai tremer e a taboca vai rachar No arrasão do 10 que agora vai passar É que a terra vai tremer, o bicho vai pegar No arrasão do 10 que agora vai passar A terra vai tremer e a taboca vai rachar No arrastão do 10, que agora vai passar No pancadão e no batidão Chama, levanta o celular Bota pra gravar, bota pra gravar O arrastão do 10, agora vai passar Prefeito é o Laércio, o 10 é quem vai ganhar Chama, é 10 meu filho, é 10 Não adianta é 10 Aô, potência A terra vai tremer e o bicho vai pegar No arrastão do 10, que agora vai passar A terra vai tremer e a taboca vai rachar No arrastão do 10, que agora vai passar A terra vai tremer e o bicho vai pegar No arrastão do 10, que agora vai passar A terra vai tremer e a taboca rachar No arrastão do 10, que agora vai passar Levanta o celular, bota pra gravar, bota pra gravar O arrastão do 10 agora vai passar Prefeito é o Laércio, 10 é quem vai ganhar Levanta o celular, bota pra gravar, bota pra gravar O arrastão do 10 agora vai passar Prefeito é o Laércio, 10 é quem vai ganhar A cidade é 10, a cidade é 10 Não adianta meu filho Levanta o celular, bota pra gravar, bota pra gravar O arrastão do 10 agora vai passar Prefeito é o Laércio, 10 é quem vai ganhar Levanta o celular, bota pra gravar, bota pra gravar O arrastão do 10 agora vai passar Prefeito é o Laércio, 10 é quem vai ganhar É vitória na seta, é 10, é 10, é 10 Até a boca vai rachar meu filho A terra vai tremer e o bicho vai pegar No arrastão do 10 que agora vai passar A terra vai tremer e a taboca vai rachar No arrastão do 10 que agora vai passar É que a terra vai tremer e o bicho vai pegar No arrastão do 10 que agora vai passar No arrastão do 10 que agora vai passar A terra vai tremer e a taboca vai rachar No arrastão do 10 que agora vai passar No pancadão e no batidão Chama, levanta o celular, bota pra gravar, bota pra gravar O arrastão do 10 agora vai passar